Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira. Hoje é dia 26 de julho de 2021. A partir de agora, vem aqui junto com o Nilson Araújo, através do nosso WhatsApp, você participa, você envia aqui áudios, vídeos, você envia imagens aí dos problemas da sua rua, do seu bairro. O número é esse que está aparecendo na sua tela, 997824426. Tá bom? Tá certo? É isso aí, dia 26, começando mais uma semana aí, uma semana cheia de luta, né? De realizações, uma semana cheia de desafios pra você. Vão se inscrever no canal, se inscreva aí, isso, clique aí no sininho, ative o sininho, clique aí no gostei, pra que a gente possa estar sempre informando você aqui quando nós entrarmos no ar, tá bom? Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, não é isso, Josué Silva, o nosso produtor, não é isso que o Anderson Junque fala? O produtor Josué Silva. Olha, atenção Brasil, atenção Santa Bárbara do Oeste, as estradas da nossa região, né? O perigo das estradas, das rodovias, a gente tem que ter muita atenção ao dirigir, muita cautela aí no trânsito. Veja aí, um rapaz que acabou morrendo, um homem de 40 anos, morreu após capotar o veículo na altura do KM 126 da rodovia Luiz de Queiroz, SP 304, na madrugada deste domingo. O acidente ocorreu após o motorista perder a direção do veículo e bater na defensa metálica na altura da entrada para a Avenida Bandeirantes, em Americana. A polícia militar rodoviária chegou no local às 9 horas da manhã após um chamado para alertar sobre o acidente e durante esse tempo o homem ficou imobilizado no acostamento. O corpo de bombeiros fez resgate e encaminhou a vítima até o hospital municipal Dr. Valdemar Tebal de Americana, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer por volta das 5 horas da manhã, né? Então, lamentavelmente, essa vítima, né? 40 anos, morador, inclusive, aqui de Santa Bárbara do Oeste, veio a falecer na madrugada de domingo em virtude deste capotamento, deste acidente que teve lá em Americana, na rodovia Luiz de Queiroz, SP 304. Minha gente, muita tensão nas estradas. Agora, é o trânsito, né? Nós tivemos aqui neste final de semana vários outros acidentes. E o que a gente vê que são acidentes, a gente percebe que são acidentes que, às vezes, infelizmente, por falta de atenção, é tanto, né? De quem acaba pegando aí as rodovias nas madrugadas, né? As pessoas que causam, né? Causam acidentes, são as causadoras do acidente e também acabam tendo, né? Acontecendo estes acidentes nas rodovias. Pessoas que, às vezes, não têm nada a ver e acabam se envolvendo, né? Olha, tem falta d'água hoje em Santa Bárbara do Oeste, na região da Zona Leste. Atenção, falta d'água é um alerta que nós fazemos aí para você devido a uma manutenção. O DAE de Santa Bárbara do Oeste programou para hoje a manutenção numa adutora, tá? Uma adutora da Zona Leste. A intervenção é necessária para o reparo de um ponto já comprometido de 630 milímetros de diâmetro e evitar os maiores transtornos. É um comprometimento de um tubo, né? Um tubo. O serviço já teve nisso às 8 horas da manhã e a previsão vai até às 4 horas da tarde, né? A previsão de término. Então, pode ter oscilações nos bairros. Nova Conquista, Planalto do Sol, Santa Fé, Joias de Santa Bárbara, Cidade Nova, Jardim Europa, São Camilo, Ferrarese, Parque das Nações, Cândido Bertini, Zabane Laranjeiras e também Jardim Orquídeas. Muita economia para vocês aí, então, muita atenção no dia de hoje. Então, pode oscilar, faltar água neste período das 9, né? Já praticamente das 9 horas, já passamos, né? Até às 4 horas da tarde. Ora, os senhores estão lembrados da Estrada Ernesto de Silo, né? Vários acidentes ali naquela localidade, inclusive nós tivemos aqui 3 vítimas fatais na Estrada Ernesto de Silo, que liga lá o novo distrito, Parque Industrial Bandeirantes, Santa Rita e Nocope, né? Principalmente com motociclistas. Tem novidades, nesse trecho vai acontecer aí, vai ter um novo loteamento naquela região do bairro Santa Rita e, com isso, prevê o alargamento da Estrada Ernesto de Silo, minha gente. Ponto de diversos acidentes. O empreendimento será um condomínio fechado, com 482 moradias, construída numa área de 188 mil metros quadrados, entre a empresa Dressert Hand e também a antiga usina de Silo. O prazo da construção é de um ano e oito meses, podendo ser prorrogado, mas essa prorrogação também não pode passar de quatro anos. A via tem sido alvo de reclamações de vários acidentes fatais, como nós dissemos aí, e a Prefeitura diz que afirma que, desde abril, busca realizar melhorias na estrada. Olha, tem uma informação que acabou de chegar aqui para a gente. Estão lembrado, em janeiro houve o assalto aqui nas Casas Bahia. Essa informação acabou de chegar para nós aqui. Em janeiro deste ano, a empresa, a loja de móveis eletrodomésticos, Casas Bahia, foi assaltada. Dez criminosos, inclusive, que foram pegos instantes depois na Zona Leste, no bairro Cidade Nova. A justiça condenou essas dez pessoas por esse assalto a Casas Bahia de Santa Bárbara do Oeste. Então, mais informações você vai acompanhar aqui durante a programação do portal SB Notícias e também através da Rádio Brasil, no AM 690. Olha aí, na ação foram roubados diversos aparelhos celulares. Então, esses dez suspeitos envolvidos no crime foram presos aí pelo BAEP, Batalhão de Ações Especiais. Bom, lá no Jardim Nova Conquista, aquele problema do poste lá. Como é que estava o poste lá, Josué? O poste estava inclinado, quase caindo em cima lá da residência. E depois, os moradores pediram providências. Veja aí, essa situação aí nesta Rua João Machado Filho. Rua João Machado Filho, no bairro Nova Conquista. E lá, final de semana, eles foram lá. O pessoal da companhia de telefonia móvel, juntamente com a CPFL, para fazer, resolver o problema, né? O poste estava inclinado, estava desse jeito, olha aí, caindo no muro já. Olha o perigo disso, gente. Mas quase dois, três anos que os moradores, e principalmente o morador ali daquela residência, somente era segurado pelos fios. Rua João Machado Filho, e no sábado, pela manhã, o pessoal foi lá, pronto, já, é, pronto, aí, ó. Não doeu nada. Nós queremos aqui, aliás, agradecer as companhias de telefonia celular, Tim, Oi, Claro, Vivo, né? Tim, Oi, Claro, Vivo. E também, a desktop, não é isso? E a NET, juntamente com a CPFL, que fizeram aí esse trabalho no Jardim Nova Conquista. Rua João Machado Filho, tá bom? O Edson tá aí, já? Preparado? Vamos lá com ele, vamos chamar ele aí, o Edson, falar de saúde. Hoje, é o creme Risotex, hoje, é isso? Creme Risotex. Pra você que é vaidoso, pra você que é vaidosa, você que quer cuidar da sua pele, né? É, o homem também tem dessas coisas, né? O homem tem. É 0800-942-0455. 0800-942-0455. Tem promoção no ar, não é isso, Edson? Se eu tenho uma dica especial pra quem tá acompanhando aqui o jornal, chama-se creme Risotex. Um tratamento exclusivo pra você que quer eliminar as manchas. Mancha do sol, mancha da gravidez, aquela mancha senil que vem na melhor idade, incomoda, né? Denuncia a sua idade. Tem gente que passa maquiagem até nas mãos pra tentar esconder. Mas o creme Risotex atua no clareamento, ele conta com a nanovitamina C, que vai deixando a sua pele com uma coloração uniforme, linda, rejuvenesce, diminui a sua idade e ainda diminui as rugas e as marcas de expressão. Anota o telefone 0800-942-0455. Esse é o número do Risotex, 0800-942-0455. Liga lá, tem presente especial pra você. Leva o colágeno hidrolisado em cápsula pra manter a firmeza e a elasticidade da sua pele, mais a cápsula de vitamina C. Anotou o telefone 0800-942-0455, Nilson. Valeu, Edson! Falou, tá falado! Tem mais alguma informação aí, produção? Acabou o programa já? Não tinha um A? Ah, bom! Ah! Viu? O rapaz vai estrear aí no dia 2, não é isso? Dia 2, né? O José Ricardo Camargo, ele vai estrear o programa Estação Espacial, na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, das 7 da noite às 8 e 15 da noite, tá bom? Vai dar sequência aí ao trabalho do pai, Jairo Camargo Neves, que faleceu neste mês, lamentavelmente, vítima de infarto. E o Zé Ricardo vai dar continuidade aí ao trabalho do pai, só que num novo horário. E hoje, dia 26, vai estrear o programa Espaço Aberto, entretenimento, informação, polícia, política e, principalmente, prestação de serviço. Dando voz aí às pessoas que mais precisam, dando voz à população. Hoje, a partir das 11 horas da manhã, uma nova roupagem, novas vinhetas, uma nova produção. Aliás, queremos aqui citar e agradecer aí toda a produção da Rádio Brasil, né? Do Grupo Brasil de Comunicação, o Josué Silva, nosso produtor, o Júlio Victorino e também ao André Grippe, né? E ao nosso diretor, Paulo César Delbu, todos os envolvidos, né? Que se empenharam nessa nova roupagem que hoje vocês vão acompanhar. O apresentador é um cara aí, viu? O apresentador sou eu mesmo. Eu, Nilson Araújo, estarei com você também agora pelo rádio. Olha, faz tempo que eu não apresentava um programa de rádio, né? Depois que eu fiz as férias do Jairinho no ano passado, fiz um mês, né? Mas faz tempo que eu não tinha um programa de estúdio. Depois que eu vim da outra emissora, depois a gente veio com outros projetos, como Repórter, né? De rua e tal. Aliás, esse projeto ainda continua. Estarei de manhã no Jornal da Brasil. Mas, a partir de hoje, um programa de estúdio com o espaço aberto. Sempre de segunda a sábado, a partir das 11 horas da manhã. Feito por você e pra você. Tá bom? Fica assim, combinado? Eu e você, você e eu hoje, às 11 horas, com o novo programa Espaço Aberto. Esse é o nome. Olha aí, ó. Aí, ó. Vai colocar. Aí, Josué. Eu vim pra cá, olha aí, ó. Aí, eu tô apontando pro espaço. Agora vou pro aberto. Ficou bom aqui, ficou bom, viu, produção? Aê, produção. Legal. Só faltou a assinatura do Nilson Araújo aqui embaixo, né? Nesse canto. Mas tá bom, tá valendo. Show de bola, né? Legal, gostei. Em primeira mão, a divulgação pra vocês aqui, viu? 11 horas, tá? Vai tá bacana, vai tá legal. Tá bom? E amanhã a gente volta aqui com o Jornal da TV, SB Notícias. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana a todos. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! O que é isso?